Uma formiga encontra-se no ponto X, no lado externo do copo, que tem a forma de um cilindro reto, como eu desenho. No lado interno do ponto V, existe um grão de açúcar preso na parede do copo. A formiga segue o caminho XYZWV, sempre sobre a superfície lateral do copo, de tal forma que os trechos ZW e WV são realizados na superfície interna do copo. O caminho XYZWV, que é o que a formiga fez, está aqui, pontilhado. Está no caminho pontilhado. E aí ele fala também, sabe-se que os pontos X, V e W se encontram à mesma distância da borda, o trajeto VW é o mais curto possível, ou seja, uma linha reta, e os trajetos XYZW são perpendiculares à borda do copo. E os pontos X e V se encontram diametralmente opostos. Está certo? Então, feito isso, o que ele quer? Essa é a parte importante do texto. E aí ele quer como que vai ser esse caminho. Estou mostrando para vocês as opções apresentadas no problema. E ele quer saber como foi esse caminho. Quando a gente abre um cilindro, ele vai abrir como sendo um retângulo. E aí a gente vai ver como que vai ser esse percurso. Só de eu saber que é um retângulo, a gente já elimina algumas questões aí, algumas opções. Então, aqui, a gente já elimina a letra D. Isso aqui não é um retângulo. É essa e essa que não são retângulos. Então, a gente só fica aqui nas opções C e A. Só nessas alternativas. Mas vamos lá, vamos ver como que vai ficar isso aqui. Eu vou ter aqui no topo do copo o ponto Y e vou ter também o ponto Z. Certo? Mas o que ele disse? Ele disse que... Cadê? Sabe-se que os pontos X, V e W se encontram à mesma distância da borda. Então, se eu traçasse, por exemplo, uma linha reta aqui assim, estaria uma linha reta paralela ao topo. A borda do copo. Nessa reta, eu teria aí os três pontos. O X, o V e o W. Não necessariamente aí nessa ordem. Tá? Por que eu não botei nessa ordem? Porque ele diz também que VW é o mais curto possível. Então, aqui é uma linha reta, né? Mas como eles estão à mesma distância, já deveriam estar na mesma reta. E que os trajetos X, Y e Z e W são perpendiculares à borda. Então, aqui é perpendicular e aqui é perpendicular também. Tá certo? Então, esse é o grande caminho aí da nossa formiga. Então, eu vou apagar essa reta aqui que eu usei como base. E esse é o caminho. Ele vai partir de X, vai para W. De W, de X para Y. De Y para Z. Então, vem seguindo para cá. De Z para W. E de W para V. Que é exatamente aí a opção da letra A de animal. Certo? Visualizamos 3D. Também sempre cai no Enem. Certo? 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 Certo?